Música Nossa, pirei! Você fica pelada quando vira morcega Ou a sua roupa encolhe Quem é esse sem noção? É que eu quero que ela seja minha merdes Minha vampira, eu vou só na sua sede Eu vou ser tipo Johnny, só que um trap star Só que tá difícil pra eu poder te encontrar Eu ando viajando, trilhando com minha mochila E um dia nós dois vamos poder voar Minha mente paranoica tá igual a Transilvânia Um Van Ressy agora seria uma coisa boa Eu sinto que eu preciso mudar pra me encaixar Mas quando te olhei o tio me fez acreditar Aquele brilho sincero dentro do seu olho Mas seu pai nos impediu, ficou falando blá 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 Eu nunca falo blá 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 É que eu quero que ela seja minha merdes Minha vampira, eu vou só na sua sede Eu vou ser tipo Johnny, só que um trap star Só que tá difícil pra eu poder te encontrar Eu ando viajando, trilhando com minha mochila E um dia nós dois vamos poder voar E um dia nós dois vamos poder voar E a mente paranoica tá igual a Transilvânia Um Van Ressy agora seria uma coisa boa Eu sinto que eu preciso mudar pra me encaixar Mas quando te olhei o tio me fez acreditar Só que quando rola o tio não dá pra negar Quando rola o tio não dá pra esquecer Antes de você achava que tudo era mais Mas eu tava enganado, era tudo diversão Só que quando eu te encontrei eu tive aquela sensação Em meus pés saindo do chão como num furacão Fiquei sem ar, vazgado com um camarão Se chama John e me toca como uma canção Do Rei Roberto, pois é tanta emoção Você olha nos meus olhos é como o verão Igual a Nala olhou pro Simba lá no Rei Leão É que eu quero que ela seja minha Mavis Minha vampira, eu vou ser na sua sede Eu vou ser tipo Johnny, só que um trap star Só que tá difícil pra eu poder te encontrar Eu ando viajando, trilhando com minha mochila E um dia nós dois vamos poder voar